A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu fico até o dia 4 Vou pra Londres E depois Brasil, né? Você vai em Londres Você vai continuar esse mesmo projeto? Continua essa trajetória De fazer essas entrevistas E o quanto mais eu conseguir Será bem satisfatório Com certeza Com certeza É, eu gostaria de te agradecer Essa curta entrevista E é um prazer enorme Te ter aqui Seja bem-vindo à Alemanha Aproveite ao máximo Vamos te ajudar aí também Com o que for necessário Aqui pela área, né? Você já conhece bastante Você já tem gente Já conhece o Renato Pantera Quem mais você já conhece? A Wanda, né? A Chefe Wanda Deixa eu ver A Mancio Gente boa João Moçambicano Bacana também Que recebeu muito bem Ontem na casa dele E outros mais Que estão chegando por aí, né? A Luísa A Luísa maravilhosa Foi muito educada comigo Muito gente boa E eu agradeço muito A oportunidade também De estar aqui com vocês A Luísa deu fronteira É brasileiro e sem fronteira, né? Grande prazer, gente É isso aí Muito obrigado, Alex É isso aí 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 É isso aí